TC News, seu resultado é nossa marca. Muito obrigado, Castrute. Continuando nesse cenário macro, para a gente encerrar esse assunto, e aí a gente vai falar aqui de algumas ações do mercado local principalmente, eu gosto de acompanhar muito o Rafi, que é o Rafael Figueiredo, no Twitter e o que ele escreve, o que ele produz, eu costumo acompanhar. E ele escreveu ontem no Twitter algo que me chamou muito a atenção, porque são poucas palavras e representa bem aquilo que a gente está vivendo. Ele falou sobre a importância das pessoas entenderem que juros não é causa, é consequência. Hoje eu estava ouvindo o presidente da República mais cedo, e ele mandou um baita recado, ele cita o mercado financeiro várias vezes, ele cita o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, e ele fala mais uma vez sobre os juros. E na visão dele, poucos países no mundo têm a condição econômica que o Brasil tem hoje, a capacidade do Brasil de pagar os seus compromissos financeiros, e por isso, na visão do presidente, os juros deveriam estar mais baixos, ou o Banco Central deveria continuar sua trajetória de queda na taxa básica de juros. Aí, Castrute, eu quero te ouvir nesse sentido, porque me parece que o investimento não é maior porque os juros estão altos, então os juros passam a ser a causa. Mas tomando por base o racional do Rafi, que é um racional que eu concordo, quero saber a sua opinião, os juros não são a causa, ou o juro não é a causa, ele é a consequência de uma série de ações. Eu quero te ouvir nesse sentido. É interessante essa frase, mas eu concordo e discordo. Eu acho que o juro é a causa e consequência. Para mim, ele é os dois, entendeu? A economia é um círculo e as variáveis são interdependentes. Mas, de qualquer forma, falando um pouco de juros domésticos, o primeiro ponto de discordância que eu tenho com o presidente Lula é que o presidente, quando ele fala em capacidade de juros ir para cima ou para baixo, sempre, nunca é para cima, mas falando em movimentação de juros, ele está sempre olhando dados presentes e passados. E o trabalho do Banco Central, isso nas economias, isso aí no Brasil não é diferente, é controlar a inflação futura. Ele não pode atuar com base no passado, o que aconteceu no passado já foi. Então, hoje, a gente tem um cenário de que a inflação corrente está controlada, então, nos últimos 12 meses. Isso, se você olhar para o passado, seria suficiente para cortar o juro aqui de forma mais agressiva. Mas, o que acontece se, e é o que está acontecendo um pouco agora, o dólar vai para cima, o dólar é inflacionário, muita coisa nossa está atrelada ao dólar. O dólar vai para cima, dinheiro lá no mundo está mais caro de uma forma geral. Como você vai baixar o juro aqui, se no relativo você já tem uma... Porque, assim, a grande questão é, o juro real importa mais do que o juro nominal, né? Então, assim, a diferença que a gente tem que ver não é do 9, do 10 e qualquer coisa para o 5 do FED, mas, assim, é o quanto de juros tem excedente à inflação. É isso que o investidor faz a conta. E, dito isso, assim, então, se você se coloca no lugar do Roberto Campos do Banco Central, você tem uma taxa de juros americana que vai demorar mais para cair, não se sabe quando vai cair. Então, se você começa a cortar juros aqui, no relativo, isso... Só um dos racionais, tá? Mas, assim, no relativo, o dinheiro no Brasil, o empréstimo no Brasil fica menos atrativo. Então, as pessoas, os investidores tendem a tirar dinheiro do Brasil e colocar dinheiro na Fed Funds. Se tira dinheiro do Brasil e coloca na Fed Funds, o que acontece com o dólar? O dólar sobe. Se o dólar sobe, o que acontece? A inflação sobe. Se a inflação sobe, o que acontece? O dólar tem que subir, o juro tem que subir, entendeu? Então, assim, quando você olha em cadeia, isso daqui é só uma das variáveis que eu trouxe, que é a variável de fluxo, né? Porque a grande... O câmbio, ela é a variável mais complexa de se projetar e não é à toa, é porque a quantidade de variáveis que estão envolvidas no câmbio, assim, eu diria que é impossível, tá? Você projetar com alguma precisão para onde vai o câmbio. Mas, de qualquer forma, trazendo a perspectiva dessa variável única e exclusivamente, já tem, assim, você já traz muitos argumentos para o Roberto Campos desacelerar o seu corte de juros, né? Queria ou não, a gente não é o país que imprime dinheiro mundial, quem faz isso é os Estados Unidos, né? Então, quem direciona todas as políticas monetárias do mundo é a política monetária dos Estados Unidos, entendeu? É que o lá é um piso, é assim, é inimaginável você falar que se a Fed Funds vai ficar em 5,5, 5 no final do ano, é inimaginável você falar que a taxa ZELIC vai cair para baixo de 8 ou 8, entendeu? É muito apertado. Então, assim, isso vai entrar fluxo cambial do país e isso geraria um certo descontrole inflacionário lá para frente, entendeu? Sim, muito obrigado pelo Racional, grande Carlos Castrucci, sempre uma aula, sempre muito aprendizado, colocada à sua disposição, investidor e investidora. TC News, seu resultado é nossa marca.